Entre o Flamengo e o Everton Ribeiro, está praticamente tudo certo, só faltava a liberação do Auali e a janela fecha no dia 4, que é terça? Terça, terça-feira, hoje é dois. O pessoal está tentando acelerar para ser inscrito que a janela fecha. Você tem alguma opinião, alguma informação? Eu conversei com os dirigentes dos dois clubes que foram citados nesta semana, tanto o São Paulo quanto o Flamengo. Não tenho conversado com a cúpula do Everton Ribeiro. O que eu ouço dos dois clubes é que a grande dificuldade é a liberação, porque são 5 milhões de dólares. Se o Everton Ribeiro conseguir a liberação de graça, é um cenário. Se o Everton Ribeiro não conseguir a liberação de graça, nenhum dos dois clubes me pareceu até agora propenso a pagar pela liberação. De graça não vai sair. Então, esse é o grande problema. Se ele conseguir a liberação, ele já acerta com o Flamengo no dia seguinte. Agora, se não conseguir a liberação, a informação que eu tenho do Flamengo é que o Flamengo não pretende... Eu estou colocando o verbo...